meu nome é Caleb e a literatura me faz viajar Oi, eu sou a Juliana e o lugar mais estranho que eu fui foi Oiatatambo Oi, meu nome é Luana e a quarentena tá me tornando hipster e este é o nome do livro parece um episódio de quarentena estamos ficando loucos a gente já nem sabe a contagem dos dias hoje aqui em casa eu fiquei não, a gente tá no dia tal aí o pessoal falou, não, é mais tempo e esse negócio de ter chegado o inverno como assim? foi uma sacanagem, viu? isso foi uma sacanagem e como que a gente pode estar no inverno se recém é março? é verdade é verdade eu não sei o que tá acontecendo com o tempo, viu? eu não sei se pra todo mundo aqui enfim, que tá escutando nesse exato momento tá um frio lascado aqui em São Paulo eu tava com duas toucas eu tirei uma touca pra gravar mas eu tô eu tô muito bem protegido do frio eu tô com o meu casaquinho charmoso de ovelha aqui muito quentinho um belo casaco são ótimas indicações já que isso é um podcast e as pessoas não estão me ouvindo mas eu tô enrolada num edredom então esse é o cenário, né? mas qual que é o episódio de hoje? continuamos aqui gravando separados, né? remotos e hoje a gente vai falar sobre países exóticos ou pelo menos exóticos pra nós né? países que a gente não costuma ler tanto assim a literatura ou que a gente talvez a gente já tenha até lido algum autor alguma coisa mas que enfim que pra gente soa muito, muito diferente, né? eu tava eu acho que eu já comentei aqui no podcast que ano passado foi a primeira vez que eu contabilizei as minhas leituras que eu contei quantos livros eu li relacionei quantos homens quantas mulheres e tal e aí nesse período de quarentena eu resolvi que eu ia fazer isso retroativamente porque a gente não tem o que fazer na quarentena, na verdade então a gente fica inventando moda e aí eu fiz e aí eu descobri assim que de 2018 pra trás os meus países os meus top 3 países eram sempre, sempre Brasil em primeiro lugar Estados Unidos em segundo Inglaterra em terceiro sempre uma constante assim e só a partir de 2018, 2019 que isso começou a mudar que eu comecei a de fato procurar outros países conhecer outras literaturas não sei exatamente por que que você deu esse movimento se foi alguma coisa nossa na faculdade ou se meus interesses começaram a mudar mesmo mas pra mim é uma coisa nova assim sair dessa literatura mais inglesa ou de língua inglesa ou desses países que a gente costuma ler mais França enfim é, então eu acho que eu acho que o fato da gente falar de literatura na internet você com o canal eu com o Leia Mulheres enfim ou antes mesmo com o Espanador a gente fica um pouco refém dos lançamentos e se a gente não tomar cuidado a gente acaba lendo só esses países mesmo né tanto que assim talvez o meu movimento seja um pouco anterior ao seu solo por conta do Leia Mulheres porque a gente se força a ler coisas diferentes dentro do clube mas antes assim quando eu escrevia só escrevia né quando eu escrevia pro Espanador enfim que é o nosso blog meu e do Caleb enfim que a gente tá tentando até voltar que a gente a Lu falou que a gente que tá ficando hipster a gente também porque a gente tem blog né quem lê blog não é mesmo mas enfim mas enfim o blog vai dar volta e vai voltar de novo eu sou a grande eu sou grande entusiasta dos blogs mas enfim e aí a gente tinha parceria com uma editora ou outra então a gente tinha acesso a esses lançamentos a gente ficava atento aos lançamentos na livraria e eu acho que o número o número desses de lançamentos desses países principalmente Estados Unidos e outros esses países da Europa muito mais às vezes que até até Brasil né então então a gente acaba ficando um pouco refém disso né quando a gente tem um blog é muito difícil eu por exemplo eu leio pouquíssimos clássicos assim eu comecei a ler mais clássicos quando na faculdade porque eu precisei ler de clássicos porque antes eu não lia porque quem vai ler quem vai comentar clássicos na internet sabe você vai querendo você entra nessa pilha né de querer estar atualizado e aí você acaba que liga mais pra gente né exato eu tenho essa impressão assim e tem óbvio que tem questão de gosto nisso também mas que nem tipo eu não sou a maior fã de clássicos então tipo eu não estar lendo clássicos não me deixa mal assim mas mas assim de a variedade de países e até gênero e tudo se a gente não toma cuidado acaba caindo pra gente sempre as mesmas coisas né é o que é mais publicado né assim se você gosta até de um tipo de literatura é é difícil é de uma categoria vamos dizer assim é difícil até você meio que fugir disso e e tá disposto a conhecer outras coisas né é é difícil você sair disso é acho que eu já falei aqui algumas vezes eu comecei lendo bestsellers e begas pareto e algumas outras coisas então tipo o que caía na minha na no 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 que eu lia é era na verdade tipo o que tava na lista dos mais vendidos né e aí sei lá você vê de algumas editoras assim lógico essas editoras publicam outras coisas mas sei lá tipo intrínseca é companhia das letras record tipo cara você invariavelmente vai cair em escritor americano inglês sei lá tipo francês assim nesse sentido acho que fazer esse fazer esse recorte o recorte não mas fazer essa procura do tipo será que eu tô lendo de outros países ou se interessar por isso eu acho que tem que querer mesmo né ano passado eu li 19 países diferentes e eu descobri que isso é muito importante assim pra mim procurar países que eu nunca li literaturas diferentes e hoje em dia é pra mim é um é um fator determinante assim quando eu tô em dúvida do que eu quero ler eu procuro por alguma coisa que eu ainda não li sabe por alguma literatura diferente isso me dá muito prazer assim porque é essa oportunidade que a literatura te dá né de mergulhar numa nova cultura conhecer outros costumes eu gosto de depois sair pra pesquisar sobre a história do país eu acho isso muito mágico então isso tem isso tem proporcionado muita alegria assim ultimamente procurar países diferentões eu tenho eu tenho tentado fazer um controle né dos países que eu tenho lido mas acaba que Brasil mais e e muita coisa americana né assim variadamente de alguns autores é o inglês assim é difícil não difícil fugir mas é muito é muito mais é tem uma coisa meio de conforto né tipo é muito mais fácil acabar escolhendo por esses países pensando em alguns autores né autores que eu gosto por exemplo sei lá Nick Horby Ian McKee o Neil Gaiman sabe tipo eles acabam meio que não limitando mas eles acabam meio que ajudando nessa conta fora de novos autores acho que quando a gente pensa em gênero literário é às vezes isso fica um pouco até mais difícil por exemplo esse ano eu tenho lido muito quadrinho né inclusive minha meta de 93 livros pra quem se perguntou está indo até que bem eu li mais livros já do que eu li ano passado inclusive porque estou lendo muitos quadrinhos né o que é ótimo porque eu gosto muito de ler quadrinhos mas assim ninguém nunca duvidou de você Juliana ninguém nunca duvidou a gente sempre acreditou em você sempre acreditou não mas então de quadrinhos eu acho que ainda é mais difícil você encontrar você encontra não tô falando que não mas assim a grande maioria é francês que tem um mercado grande lá americano e brasileiro né porque a gente compra muita coisa independente aqui também né a gente vai nas comic cons da vida e compra muita coisa brasileira o que é ótimo também mas assim de países muito diferentes eu fico pensando de quadrinho eu tenho que parar pra pensar se eu tenho alguma coisa de quadrinho mais diferentona assim não consigo lembrar agora de primeira mas acho que também tem isso né de gênero né que nem policial gênero policial antes era uma coisa muito americana muito inglesa e aí de repente começou a vir pra gente esses nórdicos né que é um policial diferente mas isso é uma é um movimento o que de 10 anos pra trás talvez é um movimento totalmente comercial né assim né tipo de uma coisa ter dado certo puxando outras né eu ia falar isso tem que ter alguém que abre o caminho né tem o Stig Larsson da vida e aí abre uma porteira pra um gênero pra uma região sim e a gente poderia até falar do Stig Larsson né acho que ninguém colocou na lista mas a trilogia Millennium fala muito sobre sobre o país dele né sobre a Suécia né Suécia sim sobre a Suécia sobre a política da Suécia como funciona sobre a saída dela da União Soviética enfim então é essa parte cultural mesmo né então já é uma dica né a trilogia Millennium fala bastante sobre isso a gente ninguém tem colocado na lista mas acabou caindo aqui é só ainda sobre assim sobre essa questão da Suécia eu achei curioso que eu tenho ouvido semanalmente o Xadrez Verbal especial sobre coronavírus com com Atila né e aí eles falaram sobre a Suécia na semana passada e o sei lá o cara da segurança da saúde deles ele tá meio negacionista assim quanto ao vírus enfim ele não acredita e tudo mais mas eles não podem impor sobre as pessoas quarentena essas coisas e eles falam que ele meio que falou que ele confia no bom julgamento das pessoas né no bom senso delas por conta da educação de que elas vão vão sei lá se manter seguras e tudo mais eu achei curioso isso e de alguma forma eu relacionei com quando eu tava lendo o Steve Larson que ele falava de algumas coisas de cultura que pra mim pareciam nossa isso aqui me parece muito diferente essa questão do coronavírus é muito louco porque você vai escutando sobre como cada país tá reagindo a epidemia e quais as medidas estão tomando e como cada país é extremamente específico né na sua cultura e nos seus costumes eu sei que é meio óbvio falar isso mas eu acho que o coronavírus ele escancara isso de uma forma espetacular né então a Suécia ela é muito polêmica porque tem gente que usa por exemplo da quarentena funciona e tem gente que usa por exemplo da quarentena não funciona né lá os únicos países sem quarentena imposta e é o país nórdico com os piores índices de mortalidade né com os maiores números em relação a milhão por habitante mas ao mesmo tempo eles tem índices considerados baixos né então você vai ver e aí você descobre que mesmo que a quarentena não tenha sido imposta 70% da população tá fazendo quarentena voluntariamente você descobre que 50% da população da Suécia vive sozinho numa casa cara pare pra pensar como isso é louco 50% mora só o país vai acabar né porque como é que nascem os bebês desse jeito não sei mas é isso né e aí você vai ver sobre o Japão também onde você já tem o hábito de usar máscaras onde as pessoas já não se tocam então assim é muito louco eu gosto de ouvir esses programas também do xadrez verbal em relação aos países como que eles estão lidando com a epidemia porque também é uma forma de conhecer mais as culturas né então é bem interessante e de como a gente a gente a gente acha que conhece não acha que conhece mas tipo a gente ouviu falar algumas coisas tem uma noção ou uma ideia sobre o país e quando a gente vê isso fica meio nossa mas por que que as coisas são desse jeito lá né e o quanto que a gente quer né não tô nem falando isso porque o nosso o nosso a gente tá em negação e querendo abrir tudo antes da hora não é nem por conta disso assim mas acho que é uma questão cultural mesmo sim e como é complicado você comparar o Brasil com outros lugares né ah mas a Suécia não fez quarentena e olha os números dele cara você tá comparando na Suécia com o Brasil sabe e é isso né tipo as pessoas moram numa mesma casa no Brasil né se você quiser tipo as vezes famílias tem tipo gerações né a pessoa casa e continua com a família em cá dentro então assim e não é só ah não é só na favela cara não é tipo classe média também é assim sabe tipo a pessoa as vezes casa e continua sabe tipo na casa dos pais porque não tem como pagar um aluguel porque tem filho sabe então é totalmente normal aqui no Brasil lá na casa do meu pai na zona leste né extremo leste cara era o lance de você construindo na casa né você vai fazendo laje vai subindo vai descendo gente é isso é tipo isso é normal não é sabe tipo não é nada de errado nisso assim sabe pelo contrário é até meio bom quando você consegue fazer o seu cômodo em cima enfim a sua casa né você vai subindo sim não e um país com uma desigualdade tão gritante onde você tem milhões de pessoas que não tem nem saneamento básico né que não tem nem água encanada então de repente você tá falando em lavar as mãos ou isolamento social pra uma toda uma população que essas palavras não fazem o menor sentido né não tem o menor cabimento você não consegue nem fazer isso né o básico né então mas é isso né como cada país tem as suas especificidades e eu acho que a literatura é uma boa forma da gente principalmente a literatura de ficção dá uma boa porta de entrada pra esses países porque aí você realmente consegue acompanhar personagens que estão imersos naquela cultura né e tem isso do narrador que cresceu que tá totalmente inserido ali né porque eu acho que tem uma diferença desse olhar que acho que a gente até pode falar aqui que é uma questão do que é o exótico né porque eu acho que também é um é um é a gente fala exótico o exótico normalmente não é não é meio acho que talvez não é o tom que a gente tá usando aqui mas às vezes ele é meio falado como se fosse ruim né mas é o que é diferente pra gente é isso mas é o que é diferente pra gente porque é o mais legal eu gosto pensando nesse sentido dentro da literatura é é de como você vê de dentro é esse olhar esse olhar às vezes até crítico é duro sobre o país em alguns casos mas é esse olhar meio é difícil encontrar isso mas é com uma certa ternura pra própria cultura sabe que às vezes é difícil que você alguns autores são muito duros né mas como se ele estivesse apresentando mesmo pra gente bom mas vamos começar vamos começar então quem começa começo vai vou começar então eu vou começar falando sobre a Romênia é o país de origem da Herta Mirna a Herta Miller ela ela nasceu na Romênia passou a juventude dela lá e foi você deu uma vacilada né porque tem uma questão né tipo de não é exato é justamente eu tava eu tava olhando no Google ela se naturaliza alemã né quando ela consegue sair a Romênia ela tem ela tem durante a ditadura era uma ditadura mesmo né durante a infância dela juventude ali década de 70 60 mais ou menos e ela ela consegue fugir né um dos livros dela inclusive é chamar o compromisso não é desse que eu vou falar mas é interessante porque é baseado na história da vida dela né que ela é convidada entre aspas a ser uma agente secreta da Romênia e enfim isso era bem comum porque enfim ela era universitária enfim então tinha essa questão toda e quando ela consegue fugir ela vai pra Alemanha e ela escreve em alemão ela se naturaliza alemã e se considera alemã né então se você pesquisa o nome dela né no Google ela aparece como escritora alemã nascida na Romênia enfim mas ela passou ela não simplesmente nasceu na Romênia ela passou boa parte da juventude dela na Romênia e o livro que eu vou falar é o Fera Dalma que é um livro que saiu pela Globo Livros aqui no Brasil é um livro cara foi muito difícil de ler eu gostei demais mas assim se há horas que eu falo o que está acontecendo aqui porque ela ela escreve em uma prosa poética muito complicadinha na minha opinião que não tem o costume de ler em prosa poética né então talvez quem esteja acostumado ao gênero prosa poética não tenha tanta dificuldade mas eu tive muita dificuldade mas eu gostei muito porque ao contrário da prosa poética que a gente está um pouco mais acostumada que a talvez a portuguesa um pouco da brasileira as imagens que eu sou ao menos criam enfim esse pessoal do leste vamos dizer assim europeu é totalmente diferente né então tem também essa questão né o que é belo pra eles o que é o que é o dolorido enfim é interessante de ver por aí por aí e o Fera Dalma ele dá uma boa perspectiva do que era viver nesse regime nesse regime ditatorial né que era um regime comunista ela estava dentro da União Soviética mas o governante lá eu não vou saber dizer o nome enfim era uma coisa extremamente severa e tudo mais então começa com com a personagem principal na universidade ela e mais três amigos e aí o livro vai desenvolvendo a partir do momento que eles se formam como é que vai ser a vida deles e aí assim a partir do momento que você se formava você era designado a servir pro seu país de certa forma e aí tinha também um pouco a ver essa designação tinha um pouco a ver também com a política então um dos amigos dela um dos personagens ele vai ele sei lá ele é formado em engenharia um negócio super assim complexo e super refinado vamos dizer assim tipo de de ser uma coisa mais né mais mais complexa e ele vai vai trabalhar no matadouro né como não sei como fala como matador não sei como pode dizer ele vai trabalhar no frigorífico ali no momento de matar mesmo os bois assim no abate isso essa é a palavra que estava fugindo da minha cabeça então ele vai fazer o abate assim então assim mesmo o governo ele te designava e tinha um certo um certo ar de punição você ir pra esses lugares né então ele foi pra um lugar super afastado pra um abatedouro né então e aí ele vai contando essa rotina totalmente dilacerante né porque é um trabalho bruto é um trabalho pesado enfim se lidar com isso deve ser uma coisa complicada então e aí conta a história dessa personagem principal com a mãe ela tem ela quer o tempo todo sair do país mas ela tem uma avó a mãe dela já é mais velha então ela fala vou deixar eles aqui como é que eu faço então tendo que lidar e o tempo todo a sensação de estar sendo de estar sendo vigiado sabe é o tempo todo isso assim é muito presente no romance então eu acho que é bem interessante de ver nessa realidade eu gostei muito recomendo outro livro dela que eu li foi o Tudo Que Tenho Levo Comigo que esse saiu pela Companhia das Letras esse título é muito bonito é muito bonito e é uma frase acho que é o começo do romance se não me engano que é no final da segunda guerra algumas pessoas são convocadas para campos de trabalho e aí é um garoto ali no começo da adolescência que ele vai para esse campo e aí é isso Tudo Que Tenho Levo Comigo que é uma malinha que ele leva e aí vai contando o cotidiano dele assim ele não está entendendo muito o que está acontecendo e por que que ele está indo para onde ele está indo o que que ele está indo fazer né aquele tipo de trabalho que você não vê muita lógica sabe e é bem interessante também mas eu acho que para entender a política né dentro da da vida da herta né ele é um pouquinho mais contemporâneo o Feradalma é bem interessante e eu acho que todos os outros livros pelo que eu sei todos eles falam dessa sensação de vigilância e de de estar sendo observado isso é bem forte na obra dele dela quando ela ganha o Nobel em 2009 né de literatura foi muito falado isso né desses conflitos e essas questões todas né dos livros dela e de não ser uma coisa muito muito simples mesmo né a literatura dela é uma coisa que exige um pouco mais né eu acho eu achei eu gostei muito mas eu acho não é um tipo de livro que eu tenho o costume de ler mas eu acho que eu me interessei muito pela questão política né que é uma coisa que eu gosto de ler né essa questão política relacionada à literatura então acho que foi isso que me chamou e aí eu insisti e consegui ler e gostei muito então eu recomendo eu vou falar então de um livro que eu gosto muito é que é o um livro chamado A Vida Breve e Fantástica A Fantástica Vida Breve de Oscar Wall é do Ronald Dias é o Ronald Dias é um é um escritor né de origem ele nasceu na República Dominicana né eu fico com com a impressão de que ele é um ele tem três livros só publicados ele é um desses escritores a Eugênides que escreve a cada sete anos e essa produção baixa é horrível eu li um outro livro dele de contos que eu gostei bastante é é é assim que você a perde e também tem um tom disso mas o Oscar Wall assim foi arrebatador e eu jamais imaginei que ia ler tanto sobre a República Dominicana é e mais legal enfim um pouco sobre o livro né é esse Oscar Wall é um garoto é super nerd é de origem da República Dominicana mas já morando nos Estados Unidos né é adolescente aficionado em RPG Senhor dos Anéis toda de cultura pop então tipo tem referências assim tipo muitas e muitas e muitas é e ele começa contando que a família dele é ela ela tem uma espécie de maldição né que seria o voodoo é é o Foucu Foucu isso obrigado Ju exatamente isso que é muito mais pesado né muito mais sério que o voodoo é de que é uma é um por gerações na verdade né que a família dele meio que é uma família maldição muito suada é e é muito engraçado o livro porque o livro vai toda nessa narrativa super ágil só que ele tem o que eu acho mais legal ele tem uns 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 rodapés gigantesco contando a história de da República Dominicana paralelo à história né porque ele se passa ele vai ele se desmembra em algumas gerações né então ele vai falar de outras gerações e acaba nisso falando da história da República Dominicana principalmente nos últimos 50 anos principalmente pra falar de um na verdade de um de um de um ditador né que agora me fugiu o nome do ditador mas eu lembro que ele ele fazia comparações eles ao Sauron enfim a um abutre enfim algumas outras coisas e o mais o mais interessante do livro é de como o o o Ronald Dias ele consegue meio cruzar assim porque ao mesmo tempo ele tem personagens que são quase um estereótipo do 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 latino que a gente tem meio que ideia que é o irmão do 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 é que é o Junior né que ele é o irmão do Oscar Walk é mulherengo é o típico vai vamos dizer assim o estereótipo mas ao mesmo tempo tem Oscar Walk que é nerd não é branco e todas as questões e e é meio impressionante porque sei lá eu não sabia muita coisa ou nada sobre a república dominicana e sei lá eu não sabia que a república dominicana que por exemplo faz parte dos Estados Unidos ela meio que faz parte mas ela não é né ela ela tem um tem até um nome pra pra isso mas ela como se ela faz parte mas ela não é um estado americano então quem nasce lá não necessariamente tem os direitos de quem nasce nos Estados Unidos mas tem tem uma uma relação de poder deixa eu pensar tem algumas outras ele ele repete muito de que a a república dominicana ela tem histórias demais na verdade que ela sofre disso é um país que com lendas e com outras histórias é acabou meio que se deixando levar por isso né por essas histórias como se elas fizessem mal pro país é o Oscar Wall é um personagem adorável assim as vezes você fica com raiva dele enfim porque ele sofre muito né eu com o coração partido pensando no Oscar Wall porque é o livro começa meio que com um tom de tragédia né de meio que uma coisa tragicômica mas é essa questão da da família dele enfim é muito sofrimento né ter uma questão do imigrante da vida que eles levam e é essa essa enfim essa perseguição ao sonho americano e todas as as coisas que são prometidas e de certa forma parece que eles nunca vão poder alcançar sabe eu recomendo demais o Rono Dias o Oscar Wall é um baita livro baita livro e tem também a questão da mãe né que é uma narrativa que corre paralelo né que a mãe antes de ir para os Estados Unidos ela tem uma relação é bem pesada essa parte também é muito pesada mesmo mesmo da como é que fala olha que ele vai mostrar isso das gerações anteriores né ele fala é realmente é muito danger é muito tenso né muito é eu gosto muito do Oscar Wall eu acho que é é um bom jeito de você conhecer um pouco sobre a República Dominicana é tem uma espetada meio nerd aí e um pouco de sofrimento porque olha é é um livro ele parece ser engraçado mas você vê ele depois eu eu fiquei mal tipo o coração veio apertado assim e leia o Oscar o Rona Dias né é assim que você aperte também é muito bom tem uns problemas eu acho que hoje lendo talvez teria vários problemas com ele mais do que na época que eu li é mas na minha cabeça ainda lembrava ainda lembro que eu gostei bastante dos contos né e principalmente do Oscar Wall acho que o Oscar Wall vai estar sempre no meu coração é só pra contextualizar é o Rona Dias é durante aquela época do Me Too algumas algumas autoras iniciantes é denunciaram ele né que ele é enfim ele cometeu assédio e tudo mais e foi uma coisa muito pesada pra mim porque o Oscar Wall é um dos meus livros preferidos assim eu gosto muito também o Ju e ele escreveu um texto também falando é então ele escreveu começou assim ele escreveu um texto que é dilacerante como ele sofreu abuso sexual durante a infância dele e aí todo mundo nossa Rono que coisa triste tal aí deu uma semana as pessoas começaram a vir com então assim diz diz que ele soltou esse texto meio que pra já justificar os assédios que ele sofria foi bem na época que tava saindo muita coisa de muita gente né é difícil falar assim mas é é isso né não tira o talento dele Oscar Wall é um baita livro assim é bem impressionante e esse humor que ele tem né e tem uma outra coisa que é interessante que ele mistura é que aqui no Brasil não tem o mesmo efeito né mas aí você fica imaginando né ele escreve muitas palavras em espanhol né mas assim no dialeto né no sotaque dele né do sotaque republicano né da república dominicana né então tipo eu fico imaginando um americano lendo isso e o Stamen é um espanolês né que é o tipo que é o dizer que na verdade vai influenciar tanto a cultura que daqui a um tempo vai ser muito normal isso né e é muito louco você imaginar que é isso né na verdade a cultura a língua enfim dos países que a língua é viva né a gente sabe disso leiam mesmo com esse asterisco leiam Oscar Wall que eu acho que vale a pena bom é eu vou falar sobre um livro que eu li super recentemente e que eu já citei aqui no podcast por isso eu pensei inclusive em não colocá-lo novamente mas assim fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação de maravilhamento com um livro sabe de realmente ler um livro que se passa num país estranho pra mim ou não tão conhecido e ter essa sensação de cara eu preciso saber tudo sobre esse país e começar a ler furiosamente procurar séries então eu acho então eu acho que ele foi tão marcante pra mim que eu vou me dar essa permissão aqui de citar novamente que é O Paraíso e Inferno de um escritor chamado Jon Kalman Stefansson até que pra um islandês o nome foi tranquilo né o livro ele foi publicado na Islândia em 2007 e eu citei ele no podcast de leituras da quarentena pode ter boa pergunta acho que é Companhia das Letras deixa eu dar uma pesquisada aqui é Companhia Lu é? é é mão da Companhia ele se passa a história se passa na virada ali do século 19 pro século 20 a gente não tem muita ideia muito lastro temporal assim e se passa numa aldeia no interior da Islândia então meio que a ideia de uma Islândia de verdade assim de um vilarejo muito remoto e a história gira em torno de dois pescadores e e eles têm essa relação com o mar e com a natureza que é uma relação muito visceral assim porque ao mesmo tempo que deve ser uma coisa impressionante de linda assim o mar a arte com o céu a aurora né as geleiras ao mesmo tempo é algo terrível né e eu acho que o livro ele transmite muito essa sensação de algo bonito a ponto de você perder o fôlego mas algo que pode te matar a qualquer momento sabe e esses dois pescadores eles têm essa relação muito íntima com o mar e todos os pescadores daquele lugar eles sabem que em algum momento eles vão morrer afogados porque todas as pessoas que eles conhecem morreram dessa forma então pra eles é só uma questão de tempo assim cada vez que eles saem pra pescar e pescar no mar ártico não deve ser brincadeira né toda vez que eles saem pra pescar e retornam vivos é como se fosse um pequeno milagre assim então eles sonham muito com isso sonham com o mar sonham com tempestades sonham com amigos que eles perderam e que agora tem barbatanas ao invés de mãos assim então esse medo esse encanto esse fascínio mas ao mesmo tempo esse medo absoluto do mar e pra eles Jesus é uma espécie de pescador Jesus em algum momento vai voltar e vai pescar os homens do mar e vai reaquecer esses homens com o seu hálito então eles têm uma imagem assim de Jesus que é muito bonita então assim é isso é um livro que você consegue emergir muito você sente que você está naquele lugar ele é muito bonito de ler ele tem uma prosa poética assim e te dá muito essa sensação sabe de você estar num barquinho de pesca pescando bacalhau no meio do mar e está chovendo e cedo de noite você sentiu frio então foi um livro que me impressionou muito e aí eu fiquei louca pela Islândia que é um país maravilhoso a Islândia tem 360 mil habitantes essa ilhazinha que tem uma história fascinante você tem os vikings você tem os primeiros mosteiros e esse embate entre essa religião cristã e essa cultura mais antiga essa cultura nórdica nossa eu fiquei muito louca para conhecer isso é um lugar muito fascinante e na mesma época que eu li o livro eu contei que eu tive essa obsessão essa coisa de saber mais sobre a Islândia e aí eu achei uma série na Netflix que eu também indico para vocês que se chama O Assassino de Valhalla e é uma história policial é uma investigação de um crime mas como se passa lá você tem o tempo todo esse cenário então esses carros rodando por Reykjavik a capital e não tem uma mísera árvore na cidade e aí de repente aparece uma arvorezinha ali de fundo mais seca tadinha ela raquítica e eu lembro muito do Sion o escritor islandês quando veio para a Flip e uma das perguntas que fizeram para eles foi o que chamava atenção no Brasil e ele falou as cores porque lá realmente as cores são diferentes a palheta de cores é muito diferente então fica a indicação da série também e essa coisa de costumes tem uma parte na série que a policial ela chega assim num lugar e aí ela vê o possível assassino e aí ela entra na casa vê o assassino aí ela volta para o carro aí ela liga para a central aí ela fala central eu acho que eu localizei o assassino peço permissão para pegar a arma e aí a central passa um código para ela aí ela vai no porta-mala aí ela digita um código num cofre aí ela pega a arma de fogo e aí ela vai atrás do assassino de volta muito bom sabe eu fui pesquisar no Google e o assassino sentado pacientemente esperando eu vi aí eu pesquisando sobre isso eu e o Rafael a gente pausou a série na hora e falou que porra é essa que raio de policial é esse que não tem uma arminha no bolso e a gente jogou no Google e recentemente a questão de uns 4 ou 5 anos a polícia islandesa matou pela primeira vez uma pessoa e aí a polícia islandesa fez um pedido de desculpas assim foi numa durante uma perseguição o cara atirou eles atiraram de volta e aí eles pediram desculpas à família falaram que estão revendo os procedimentos deles porque eles mataram uma pessoa então é essa nada a ver com o livro que eu citei né eu não sei porque eu tô falando essas coisas mas eu acho que é isso sabe é você descobrir essa cultura que é tão tão radicalmente diferente da nossa assim e não é nem uma questão do que é melhor ou do que é pior é só de ser diferente sabe o exótico que a gente tá usando aqui é nesse sentido sabe de ser muito surpreendente pra nós que a polícia peça desculpas por ter matado alguém durante uma perseguição mas tem outros livros sobre a Islândia que são legais também tem o do Walter Ugumann e tem os próprios livros do Sion então é sempre legal assim eu acho que a literatura de lá ou pelo menos as histórias que se passam lá sempre me chamam muito a atenção eu lembrei do livro do Walter Hugo né a desumanização que tem bem esse ar tem os fiordes né o livro é tenso né tem uma questão também você falou da árvore eu fiquei muito pensando na questão das irmãs né que tem no livro e realmente tem eu consigo eu consegui visualizar bem alguma dessas coisas que você falou dessas imagens a partir do livro do Walter curioso eu pensei em citar o do Walter eu só não citei porque ele perdeu pontos aqui na listinha por não ser islandês né aliás eu sempre acho muito muito curioso quando um escritor escreve livros que não se passam no seu país isso não isso não é tão comum se você parar para listar eu acho que são poucos os escritores que tem essa sei lá essa coragem mesmo né de você caracterizar personagens que não pertencem à sua cultura eu acho eu acho a desumanização um livro bem corajoso assim é que tem muita gente que reclama muito né assim do tipo de ser uma coisa meio não mentirosa né mas não mentirosa eu não sei porque escolher essa palavra mas tem muita crítica a respeito disso né e eu lembro que o Walter passou meses lá isso Ju isso o Walter passou meses lá né ele fez acho que não sei se ele foi fazer um alguma coisa mas eu sei que ele ficou meses lá então eu acho que isso dá uma um certo ar de pelo menos você está vivendo um pouco daquilo né mas eu acho que o Walter ele ele tem um tom muito respeitoso assim quando ele fala sobre a Islândia eu lembro de uma de uma vez assistir uma mesa dele e aí ele estava falando sobre alguns monstros mitológicos algumas espécies de divindade não sei exatamente qual seria o termo que vivem na água que são espécies de sereias mas não são bem as nossas sereias né dessa tradição grega e tal é uma outra enfim é uma outra entidade e aí alguém da plateia começou a rir e aí o Walter o Gumban passou um sermão nesse cara ele começou a falar coisas assim ah você não pula sete ondas você não acredita nisso naquilo porque que as crenças de outras populações são mais ridículas do que as suas próprias né então apesar de ele não ser islandês eu acho que ele 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 defende até certo ponto assim sabe queria falar mas se bem que eu falei uma coisa antes eu queria fazer uma reputação já aqui que é cara as pessoas podem escrever e esse é o lance da literatura de imaginar os lugares né ela não precisa ter vivido aquilo pra escrever então só o que eu falei eu fiquei meio pensando depois assim é que quando você vê essas pessoas falando dos lugares de origem de ter vivido parece que tem alguma coisa ali né alguma coisa muito especial né pelo menos nesses livros que a gente tá falando aqui sem contar que quando você opta por ler eu acho que assim eu tenho pensado muito que as decisões sobre o que eu leio não deixam de ser também decisões políticas então assim a partir do momento que você decide ler por escritores de África escritores que fogem um pouco que são mais marginalizados no sentido de um cânone eu acho que isso também tem um peso né então talvez nesse sentido você ler realmente um escritor nigeriano ou congolês seja mais forte do que você escrever sobre um norte-americano que tá fazendo um romance que se passa em algum África do Sul em algum país de África não é que o escritor não possa fazer mas é que eu acho que essa questão de das oportunidades não serem as mesmas talvez a gente devesse tentar privilegiar autores que realmente estão escrevendo de lá né trazendo essa cultura ou essa imersão de lá mas eu concordo com você eu acho que a literatura ela é livre você pode escrever a história que você quiser é que realmente é um pouco mais complexo quando você se predispõe a escrever sobre um personagem que não é da sua cultura eu acho que pode vir alguém desse país que você tá retratando e falar ué a gente não é assim né um islandês jamais faria isso ou um brasileiro jamais se comportaria dessa forma né esse era meu ponto assim o autor ele pode ousar e escrever o que ele bem entender mas ele tem que ter a humildade de que na hora alguém falar assim olha não é bem assim você foi preconceituoso por isso e aquilo ele aceitar a crítica né e não vir pra cima do crítico falando que ele não tá respeitando a literatura né então são coisas um pouco diferentes né enfim eu acho que é bem isso assim a literatura é totalmente livre mas o autor também ele tem que ter responsabilidade em cima daquilo que ele escreve né então se ele for preconceituoso se ele for aí ele pode pode responder por isso de alguma forma é eu acho que isso daria uma outra discussão um outro podcast porque não porque assim é só porque eu acho que sem ofender as pessoas e ofender que eu digo tipo de você realmente ser babaca e preconceituoso é eu acho que as pessoas realmente podem escrever e ser um pouco mais livre nesse sentido assim sabe é acho que a gente vive um momento muito complicado de liberdade não quero que as pessoas sejam fedidas de forma alguma mas eu fico a impressão de que acho que a gente tem que tomar um cuidado eu sei que não é o que a gente está falando aqui mas sobre o que as pessoas podem ou não falar tudo bem que às vezes acho que a pessoa não devia todo mundo acho que tem que estar sempre a opinião mas sobre o que elas podem ou não falar eu tenho pensado muito nisso não só para literatura mas sei lá coisas que a gente está vivendo talvez eu estou mudando um pouco o foco aqui não é a minha intenção mas é só no sentido que acho que a gente tem que ter esse direito eu acho que todas essas discussões sobre quem escreve eu acho que tudo isso é um pouco novo eu acho que nunca foi acho que não era uma preocupação tão grande e eu acho que são caminhos de discussões diferentes a questão de oportunidades de escrever de publicar de ser laureado em festivais e tal e quem são os protagonistas das suas histórias de que personagens que você está tratando eu acho que são coisas diferentes mas por exemplo eu já tive uma discussão com uma amiga uma vez que ela falava que ela não iria mais ler livros que tivessem protagonistas mulheres sendo escritos por homens porque um homem jamais iria conseguir entender a complexidade de uma mulher e aí eu acho que você começa a limitar a literatura no que ela tem de mais precioso que é justamente a capacidade imaginativa então eu acho que esse exercício de você se colocar num lugar do outro e criar um personagem e inventar uma realidade diferente da sua ele é muito válido mas isso não tira a outra discussão de que a gente pode ter sim homens que escrevam personagens mulheres mas que você também deveria ter mulheres com oportunidades de escrita então eu acho que são discussões diferentes então eu acho sim que por exemplo um norte-americano poderia escrever uma história que se passa no Congo mas por que que eu não tô lendo autores congoneses sabe por que que eles não estão chegando aqui pra mim eu acho que é uma reflexão válida também sabe a gente sabe que tem várias questões aí até uma questão de tradução né são idiomas mas tem muito mais pessoas que falam inglês do que sei lá sualhe né mas mesmo assim eu acho que essas literaturas chegam muito menos pra gente do que deveriam e quando chegam ainda são muito limitadas por temas né enfim eu acho que como o Caleb falou isso dá um outro episódio mas eu acho interessante pensar quem que pode escrever o que de fato assim se a gente se sente confortável em ler um brasileiro escrevendo sobre um personagem russo sabe eu acho que é uma questão válida para ser levantada e se isso é possível né então eu vou falar da minha outra escolha eu tava bem indecisa eu não sabia muito e aí ela me deu me deu uma dica e enfim acatarei a dica da Lu porque ela é muito boa eu vou falar sobre a escolastique mucassonga que ela é uma autora da Ruanda né ruandesa ela vive atualmente na França né enfim acho que mora né enfim foi viver na França ali também adolescente né mas ela tem essa questão muito forte com a a cultura ruandesa a família dela foi totalmente massacrada né durante durante a guerra civil que foi um massacre basicamente né da Ruanda ali no começo da década de 90 92 talvez 94 94 94 muito obrigada sou ruim com dados é enfim entre os tutus e os tutsis né enfim a família dela era era enfim ela é tutsi né e um pouco antes desse massacre acontecer enfim os os tutsis já estavam em campos de concentração campos de trabalho já estavam em pequenos territórios eles já eram confinados de certa forma já tinham acontecido algumas outras guerras civis durante a história mas e ela conta ela conta muito isso na na Rainha do Nilo né que que é um dos livros dela que é muito bom que conta a história de uma de uma escola e aí mostra muito muito o embate dela entre entre as alunas que são tutsis e tus né as as tutsis eu sempre falo errado já já me perdi aqui as tutsis elas eram em minoria elas eram as bolsistas elas eram ridicularizadas enfim tem toda essa questão mas eu não vou falar desse livro especificamente eu vou falar sobre a mulher de pés descalços que é um livro que é basicamente um livro homenagem ela diz que é um livro meio que é um túmulo da mãe dela que ela nunca pôde fazer um túmulo pra mãe dela né a escola assim né então tem essa essa questão assim de ser essa coisa de homenagem mesmo muito forte à mãe e ele tem a primeira página mais dilacerante da literatura e quem não tem coração vai dizer que eu tô mentindo só isso só um parênteses essa primeira página foi lida na flip né a vocação veio pra uma flip sempre esqueço o nome da mediadora vocês lembram a Alexandra ela leu essa primeira e assim foi até hoje o momento mais catártico que eu vivenciei na flip porque eu olhei assim pro redor eu tava no telão lá de fora e todas as pessoas estavam chorando foi muito impressionante inclusive essa que você fala é realmente dilacerante assim é então e assim esse primeiro essa primeira parte né essas duas primeiras páginas ela tá falando dessa questão né desse livro ser um obituário e de ser essa homenagem à mãe mas enfim de uma forma muito mais bonita do que eu estou dizendo aqui eu recomendo e já várias vezes eu recomendei esse livro e falei leia as primeiras páginas desse livro e veja assim né e aí a partir dessas primeiras páginas ela vai voltar pra infância dela quando ela vivia ainda num desses campos com a família né e com a mãe né então a mãe e os irmãos ali e aí a mãe dela ela tinha uma uma força muito grande uma necessidade muito grande de manter as culturas tribais de manter sabe todas essas todo todo conhecimento todas as tradições né que tinham né porque algumas pessoas ali na naquele momento já começam não não tenho tempo pra isso vou trabalhar a gente tá no meio de uma guerra e não a mãe dela sabe plantava lá algumas alguns grãos pra fazer lá uma espécie de cerveja então ela conta todo todo esse todo porque era um processo super longo um processo super trabalhoso e aí ela vai contando essa determinação da mãe dela não deixar essa cultura que o outro né o 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 do livro, né, porque a gente tem vários outros livros sobre a questão do massacre de Ruanda livros muito bons também inclusive outro livro dela, né, que eu falei do Nossa Senhora do Nilo que eu falei Rainha do Nilo outra vez mas é Nossa Senhora do Nilo os livros todos dela saíram pela editora Nós, e tem o Baratas também, o Baratas eu ainda não li, mas também que fala muito sobre essa questão baratas, você já pode imaginar o que são as baratas e nesse livro especificamente, ela vai justamente falar dessa cultura que quase se perdeu durante a década de 90, né, porque pouca gente sobrou ali do dos tutsis pra contar essa história, assim pra contar e pra manter essa tradição, então eu acho que ele vai um pouco nessa contramão, então ele tem essa coisa trágica obviamente, né, porque é pra uma mãe morta, né é pra uma família toda morta, né, e ela se safou por isso, assim, pouco antes ela foi viver na França pra estudar e ela tem esse sentimento de culpa também do tipo, eu consegui sair de lá por que que eu não eu poderia estar lá com a minha família, né, essa questão do sobrevivente também, a gente fala muito sobre o sobrevivente do holocausto e tem essa culpa e tal, ela também quem conseguiu fugir né, desse massacre também tem isso muito forte, né, porque eu consegui me safar e não a minha família e não meus amigos, enfim meus próximos e aí o livro tem isso também, ele tem essa explosão de cultura, literalmente, assim, ao tempo todo, assim, ela falando dessa necessidade da mãe de manter a tradição e é muito bonito, né, porque você vê o cuidado que a mãe dela tinha né, então, essa é a mulher dos pés descalços, né, enquanto todos os outros, né, enfim, tinham essa questão ela se manteve ali essa relação muito forte com a terra, né, a a nossa professora, nós três tivemos aulas com a Tânia, né, e ela disse que muitas muitas culturas africanas tem essa relação com a terra muito forte, e por isso que a dança é voltada pra terra, né quando você vê, enfim as danças, as danças são mais voltadas pra terra, as danças rituais, então a mulher do pés descalço é essa mulher que não quer se desvencilhar dessa cultura, eu acho isso muito bonito então eu recomendo fortemente qualquer livro da Muka Songa, mas esse especialmente é belíssimo, assim e é totalmente diferente de qualquer cultura que a gente já tinha visto por aqui, enfim é totalmente diferente Ô Ju, só você falou, né começou a falar do genocídio, né dos dois enfim dos dois povos, né e também tem o livro do que também veio pra Flip as primeiras páginas são essa descrição, né e ele é do Burundi que é é um país encolado com o Ruanda mas que passa pela mesma problemática de todos essa questão das fronteiras na África ela é sempre muito problemática, né a gente volta a citar a Tânia aqui e fica a referência aí pro nosso podcast sobre literatura angolana, né que a professora também participou e eu faço a sugestão pra vocês enfim eu vi eu tava vendo alguma coisa sobre sobre o Congo há um tempo atrás vejam o mapa da África e vejam as linhas dos países e se perguntam se é possível fazer linhas tão retas de países a menos que as divisões não tenham sido brutais e totalmente feitas literalmente com a régua dentro de uma sala é exatamente assim é muito assustador assim é muito assustador e como a gente tá próximo disso tudo, né na verdade eu vou falar de um livro que eu li em 2008 é que me apresentou um mundo diferente mas é uma biografia mas que me levou a um romance então acho que acho que vai dar pra chegar na nossa dos países exóticos é em 2008 eu ganhei esse livro numa é as editoras às vezes né quando visitou uma livraria alguns vendedores é dão de cortesia alguns livros pros 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 livreiros né e o que sobrou pra mim porque eu era novo ainda não tinha direito a escolha foi esse livro um calhamaço de quase 500 páginas que ninguém mais quis obviamente mas enfim eu já chamava a Caleb então falaram ah o Caleb vai gostar desse livro aí e o livro chama O Orientalista A Vida Entre Dois Mundos saiu pela recorde né de um jornalista americano chamado Tom Rice pode chamar Reis né e é muito curioso eu nunca tinha ouvido falar e eu era um leitor mais curioso e mais disposto a ler jovem exatamente né disposto a ler coisas novas do que eu sou hoje assim eu jamais leria um livro nesse aspecto assim eu sou muito chato e criterioso chato não criterioso né pra escolher pra ler os meus livros mas é aquela coisa né quem tá páginas vale investimento pra conhecer uma coisa nova exatamente assim mas não ficção né era não ficção né eu não tava acostumada a ler mas enfim acho que é um desses livros que acabam encontrando a gente é um desses milhares de livros que a Record lança e no meio de muita porcaria tem muita coisa boa enfim às vezes acaba passando né e esse livro é uma biografia sobre um autor que ficou conhecido como Kurban Said e assim o mais curioso esse Kurban Said ele tem um livro que saiu aqui pela pela nova fronteira já tem um tempo que chama Ali e Nino que é meio que uma história de amor enfim se passa no Azerbaijão que é o o país um pouco exótico de onde o autor aqui nasceu o livro nasce na verdade a partir de uma reportagem desse tom ele era jornalista do New York Times enfim desses jornais ele foi fazer uma outra matéria e se deparou com um livro desse cara alguém falou ó você vai para o Azerbaijão pô lê esse Ali e Nino que é uma história bem bonita que eu fui ler depois depois que eu li a biografia eu fui atrás desse outro livro que tem em português até não é tão difícil de encontrar mas o mais curioso desse orientalista era essa figura desse escritor porque esse cara ele nasce no Azerbaijão para quem jamais ouviu falar do Azerbaijão você está totalmente desculpado porque enfim é um país mas o futebol no Azerbaijão não parou durante o coronavírus não não foi no Azerbaijão foi outro lugar foi ah não foi eu jurava que era no Azerbaijão não foi na Biela Rússia Biela Rússia exatamente no Chá de Azerbaijão muito sem graça isso aí é porque eles têm um comandante maravilhoso lá que indicou para as pessoas sauna e vodka para combater o coronavírus então fica a dica aí que obviamente funciona o presidente americano indica desinfetante infelizmente as pessoas tomaram e passaram mal porque não sauna e vodka realmente parece uma boa ideia o Azerbaijão é um país muito pequeno que já teve até tem jogos não queria falar não mas tem tem um time que já participou da Champions League e de vez em quando tem uns jogos lá a seleção brasileira já jogou em Baku não sei explicar exatamente porquê mas enfim dinheiro né obviamente ele tem muito uma relação com o petróleo enfim eles estão eles estão exatamente no no direto no mar né então o acesso deles é muito privilegiado né e aí esse cara esse esse autor que eu que eu vou chamar de Kurban Said mas eu explico o porquê ele nasce no Azerbaijão ele é filho de magnatas então por conta da da relação com o petróleo ele nasce milionário né lá no no final do século passado é e aí o que acontece ele é judeu é ele nasce com o nome de Levi no Simbal é a mãe dele ela era uma é ela era uma como posso explicar é ela era uma ela era ligado aos ela era ela era meio anti-bolchevique porque acontece a revolução russa ali é 1917 enfim começa o movimento ali é o Azerbaijão depois vai ser anexado pela 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 república sub-ética né vai fazer parte de uma vai ser uma das repúblicas mas é aí que acontece por conta ali desse movimento ali de é império otomano é os bolcheviques né a Rússia se agitando ali é primeira guerra mundial o o Kurban Said com o pai dele eles fogem do Azerbaijão e ele foi um garoto que é é muito curioso porque assim ele foi um garoto é muito com uma saúde muito frágil então sempre viveu muito dentro de casa mas é muito curioso como eles fazem uma reconstrução de Baku não é uma reconstrução mas o Tom o autor ele faz meio que é ele jamais imaginou que Baku era uma cidade era uma uma dessas dessas metrópoles quase super para a Frentex, super desenvolvida, com ópera, com uma cena cultural, e ele jamais imaginou que isso fosse possível nesse lugar, por conta de todas essas imagens que a gente tem desses lugares, como se fossem atrasados com muitas aspas aqui, porque atrasado é um conceito totalmente inadequado. E ele fala desse lugar meio mágico, onde tem tanto petróleo que às vezes jorra petróleo e meio que chove fogo, uma coisa que parece mais perigosa do que é, mas tem umas descrições do que teria sido essa infância desse garoto no meio dessas coisas meio mágicas. E esse cara, eles fogem, então assim, tem uma briga do Império Otomano ali com os russos, então tem uma parada meio de invasão de outras coisas, a mãe dele que é essa meio antirevolucionária, ela se mata muito jovem, então ele não tem a mãe, e ele acaba meio fugindo. E ele, cara, ele vai passando, ele faz um percurso que é totalmente improvável, porque ele começa a contar histórias, então a gente nem... isso que a gente sabe dessa biografia desse cara, ele fala, olha, esse cara aqui, a gente não pode confiar nas palavras dele, porque ele começou a inventar a história sobre ele mesmo. Esse, em 1922, quando ele está na Turquia, ele está fazendo essa fuga que ele vai parar lá na Alemanha nazista e vai morrer, na verdade, na Itália do Mussolini, assim, sabe, com trinta e poucos anos. Ele vai para esse lugar, ele se converte ao islamismo, então ele começa meio que a fazer como se ele fosse um príncipe, um príncipe, um herdeiro, um milionário, e ele vai parar na Alemanha ali, aquela Alemanha entre guerras, pós-república de Weimar, assim, que é meio perigoso, um lugar meio explosivo. Enfim, o livro vai se desenrolando nessa tentativa de explicar o caminho dele. Em algum momento, ele abandona esse nome de origem judaica dele, e ele assume o nome de Esaid Bey. Esaid Bey? É, Esaid Bey. É, e ele meio que se reinventa como esse príncipe, como se fosse esse príncipe, enfim, ele era quase um estereótipo do que as pessoas imaginavam como o cara que era do Oriente. Então, por isso, o orientalista, como o cara que vem dessa origem, e aí, quando a gente pensa em orientalismo, lógico, mais para frente, vem algumas coisas, como a gente entende de conceito do que é o Oriente, essa imagem. Enfim, ele vai aparecer na Alemanha, ele consegue convencer as pessoas de que ele não tem nada de judeu, enfim, tudo mais. O Goebbels, no começo dos anos 30, chega a publicar uma carta em defesa dele, falando que ele não era, sobre as acusações que começam a falar dele que ele era judeu. Enfim, ele tem essa vida totalmente maluca, impensável, que ele vai fugindo de lugares e vai conquistando as pessoas e essa ideia das histórias. E aí, no meio dos anos 30, ali, 35, 38, ele publica esse livro, que é o Alinino, que é uma história muito bonita, que é uma história que se passa no Azerbaijão dos anos 20, que é a história de um amor de um garoto, e uma garota cristã, e um garoto muçulmano. E tem um pouco desse cenário que ele viveu ali no começo dos anos, no final dos anos 10, começo dos anos 20, ali no Azerbaijão, ainda antes de ser anexado à União Soviética. Em 38, ele vai para Viena, mas aí os alemães já tinham invadido, ele consegue fugir, só que ele foge para a Itália e ele acaba morrendo. Em 1942, 41 para 42, ele machucou o pé, ele tinha um problema com o granguê, acabar gangrenando o outro pé, enfim, ele morre de um jeito trágico, horroroso, deixou até algumas outras coisas escritas, mas até hoje a gente não sabe, só que foi publicado esse Alinino sobre o nome de Kurban Said, que é como o livro está publicado hoje. Só que tem histórias de que talvez não é dele esse livro, que é de um outro escritor do Azerbaijão. é incrível, porque é uma história sobre esse período que foi absolutamente tumultuado e um mundo muito em transformação, que esse mundo entre a Revolução Russa e a Segunda Guerra Mundial. No livro tem um... queria só destacar, que é uma coisa que me chamou muito a atenção. Em 1924, tem uma carta de um escritor, o D. Ed Lawrence, ele visitou a Alemanha e aí ele manda uma carta para um amigo falando assim, cara, está acontecendo alguma coisa aqui, eu não sei o que é, mas as coisas não estão bem. Em 1924 não, em 1928, ele fala assim, olha, as coisas não estão bem, tem alguma coisa acontecendo, eu não sei o que é, mas a Alemanha não é mais o mesmo lugar que era antes, que ele tinha visitado alguns anos antes. Lógico, não tem como falar que foi exatamente isso, mas eu achei curioso isso, esses registros de mudanças que a gente vê que acontecem depois, a gente só sabe o que aconteceu depois. Se vocês puderem ler, O Alienino é um romance gracinha sobre isso, meio mágico, meio fantasioso, mas se interessarem mais esse orientalista, essa biografia sobre esse cara, que o cara ficou pesquisando seis anos, o livro tem quase 500 páginas, e para ele enxergar e falar assim, olha, então, isso aqui foi o que eu encontrei, mas às vezes eu encontrava alguma coisa e cada coisa puxava para uma outra história, sabe, tipo, eu adorei essa ideia desse, desse cara, que se reinventou, que contou a história do jeito que ele queria, que viveu essas muitas vidas, não estou nem falando que ele renegou o nome ou nada disso, mas que ele conseguiu viver essas muitas vidas, assim, sabe, num tempo tão estranho e maluco como foi esse Entre Guerras aí. Quero, vou procurar esse livro muito em breve. Não, e assim, eu falei... As nossas indicações funcionam para nós mesmos. Exatamente. Não, eu fiquei com vontade de reler, porque assim, eu fiquei com vontade de reler pelo seguinte, porque, além de falar de um tempo, que eu acho que interessa bastante a nós três, né, eu imagino que interessa, mas eu acho que sim, tem muito uma coisa de algumas coisas que a gente estudou, e já falou até aqui num podcast, principalmente das aulas com o Krauss, com o professor Krauss, sobre a formação de Israel ali pós, um pouco antes, assim, tem um pouco disso, e eu fiquei pensando nisso, acho que as coisas fazem uma relação, eu acho, na minha cabeça. Bom, a minha segunda indicação também vai ser uma leitura recente, eu vou indicar O Caminho de Casa, que foi escrito pela IA Diário, publicada em 2016, aqui no Brasil, saiu pela editora Roco, ela é uma escritora nascida em Gana, na África, mas que acabou se mudando para os Estados Unidos, mora lá hoje, e quando eu fiz a indicação, na verdade, eu disse para vocês que eu estava lendo esse livro também, no podcast de leituras da quarentena, mas eu ainda não tinha terminado, na verdade, estava bem no comecinho, estava bem no comecinho da história, assim. Esse é um livro muito interessante, primeiro, pela grandiosidade, pela ambição da autora, e assim, a história inicia por volta de 1750, e aí ela vai contar 200 anos de história, assim, ela vai falar como que a escravidão meio que começa em Gana, então você já tinha ali uma escravidão entre as próprias tribos, né, antes até da colonização, você realmente já tinha isso, mas aí quando os colonizadores ingleses chegam, essa escravidão vai para um outro patamar, né, ela atinge um ápice, uma coisa inédita na história da humanidade, e literalmente países são construídos ou enriquecem a partir desse suor e desse sangue dessa população negra escravizada, né, e aí ela vai contar esses 200 anos, são várias gerações, são sete gerações, se eu não me engano, e para tornar a história ainda mais complexa, esse início dessa árvore são duas irmãs, e uma irmã fica em Gana e a outra vai para os Estados Unidos, então ela vai contar sete gerações que viveram em Gana e sete gerações que viveram nos Estados Unidos, então paralelo à história do país, ela ainda vai falar sobre os negros que foram levados para lá e trabalharam nas plantações de algodão do sul dos Estados Unidos, depois vão trabalhar nas minas de carvão, depois vão fugir para o norte, procurando uma vida melhor, vão participar da guerra civil americana, e ela vai vindo cada vez mais para o presente, então essas populações negras vão participar das lutas pelos direitos civis, e a sensação que você tem é que até o final da história, na verdade o narrador diz isso textualmente, que ser negro é a pior coisa que você pode ser nos Estados Unidos, sempre, e ela vai falar muito sobre sobre a questão da herança, o que que, como que o racismo, como que a escravidão, na verdade, dá origem à nossa sociedade e como a nossa sociedade é estruturalmente racista por conta da escravidão e como é difícil a gente se libertar disso, né, mas eu escolhi esse livro para falar, primeiro porque ela é uma autora de Gana e foi a primeira autora de Gana que eu li, mas também porque eu acho que tem um elemento de terra que é muito forte, assim, essa ligação dessas primeiras populações de Gana com o local onde eles vivem, com o lugar onde eles enterram seus mortos e mesmo quando eles vão para os Estados Unidos, né, essas mães contam para os filhos coisas dessa terra que ela já não conheceu, que era uma terra da mãe, depois dos avós, depois dos bisavós e que chega para as novas gerações a partir de histórias, né, então é muito bonito por exemplo, a relação com a língua, a pessoa que vai para lá ainda fala a língua nativa da sua região, aí de repente o filho dela ensina o que pode para o filho, mas essa língua é proibida pelos senhores dos escravos, então ele só aprende um pouco, aí a terceira geração já vai saber uma ou outra palavra, então como isso vai se perdendo, né, como isso vai esmoecendo com o passar dos anos, e essa, essa mítica que eles criam dessa terra distante de um outro continente que eles jamais conheceram, mas que eles imaginam, né, uma terra onde eles podem viver e não sofrer com a opressão, não sofrer com a escravidão, e é meio que uma saudade de um lugar que você nunca conheceu, né, que você imagina que seja o seu lugar, e aí por isso esse título, né, O Caminho de Casa, porque essas gerações vão sonhando com esse retorno e de que forma é que você dá esse retorno, né, é um livro muito forte, assim, eu acho que essa ideia da autora de escrever sobre tantas gerações e com tantos personagens torna o livro um pouco episódico, eu tenho a impressão que às vezes ele é bem superficial, assim, quando você está começando a entender um personagem muda para o próximo, sabe, parece que ela nunca vai realmente a fundo nas histórias e eu acho isso um problema, assim, não se tornou um dos meus livros favoritos por causa disso, mas ao mesmo tempo eu acho que ele mostra muito esse retrato, assim, do que aconteceu em sete gerações, de como vivem as pessoas de hoje por conta desse passado, né, e eu acho uma literatura muito forte, assim, muito necessária para a gente tentar entender o mundo de hoje e como as soluções elas não são simples, né, não existe essa ideia de virar a página, então a gente vira a página, acaba com a escravidão e de repente todos somos iguais e é bobagem falar sobre a cor de pele, não funciona assim, a gente tem um histórico, a gente tem 200 anos de uma cultura que está totalmente enraizada em nós. Acho que eu fiquei com vontade de ler esse livro também, então, como sempre, nosso podcast realmente está funcionando para a gente mesmo. Ele é um calhamaçozinho, ele tem, eu li ele digital, então eu não tenho muita certeza da quantidade de páginas, mas eu acho que ele tem umas 500 páginas, mas assim, eu acho que ela fala de tantos personagens que por mim podia ter 1.500, sabe, por mim podia ser o tempo e o vento de gana, que eu acho que seria mais legal, se a gente tem mais sobre aquelas personagens, aquelas famílias, mas eu acho que hoje em dia é muito difícil lançar um tempo e o vento, editorialmente. É, não, pensar mesmo, de trazer uma autora de gana que ninguém conhece e já traduzir para que seja que suas 500 páginas é bastante coisa também, né? Imagina se fossem sete livros, né? Mas acho que é um livro bem legal, assim, para você pensar a escravidão e as nossas estruturas sociais, eu acho um livro bem importante. Eu queria fazer só um comentário sobre a Islândia. Faça, galera. Então é que a Islândia, a Lu falou dos 360 mil habitantes, a Islândia alcançou para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Ah, grande momento. E foi uma... Eu vi séries, né, de reportagens sobre como foi um feito, na verdade, né, eles terem conseguido, como eles conseguiram, e aí tem uma questão das pessoas que foram, acho que foram 25 mil pessoas para a Rússia ver os Jogos da Islândia. E aí, tipo, velho, é uma população, tipo, muito alta, uma porcentagem muito alta da população, assim, então... E tinha umas estatísticas maravilhosas, né, tipo, um a cada 30 mil islandeses já foram convocados para a Copa do Mundo, né? É demais, assim, e tem uma relação deles ser... Enfim, eu... Eu... Eu só... Eu peguei uma simpatia enorme, assim, foi um time que eu super estava torcendo, mas, lógico, tem limitações, mas, assim, o feito deles terem conseguido ir e ter conseguido até na Eurocopa ter eliminado outras seleções importantes, foi uma parada muito legal, assim, sabe? Tipo, e é isso, né? Também tem um pouco dessa coisa meio de você acabar conhecendo uma cultura, às vezes, através de outras coisas, no meu caso, o futebol. Eles tinham um grito de guerra, né? Eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo já deve conhecer, mas se você não viu, procura no YouTube Grito de Guerra da seleção islandesa, que é muito legal, impressionante. Pra mim, tem uma relação, né, entre torcida e o time, né? Que é uma simbiose mesmo, assim, é muito bonito. E fica aqui a homenagem também pro goleiro que pegou o pênalti do Messi, que era um dentista, né? Porque faz esses jogadores profissionais, né? Então, o dia que um dentista parou um gol do Messi em plena Copa do Mundo, eu acho que isso é memorável. Isso é maravilhoso, cara, sério, isso é demais. Esse cara deve ter uma foto, né, no consultório dele. Perceza. Ali nas consultas com esse cara, o cara fala assim, deixa eu te contar uma história aqui, a história do cara é essa. Eu peguei o pênalti do Messi, toma essa. Isso aí. Mas é isso, né, Paulo? Acho que já falamos durante 32 horas. Sim. Foi legal. Se vocês já leram algum país diferentão, ou assim, algum livro que vocês tenham gostado, mandem mensagens, né? Deixem também... Não, e agradecer a indicação, né, do tema, né? Mais uma vez, mais uma vez, a gente precisa agradecer a Isa Brás, que deu mais esse tema pra gente aí, a gente agradece muito. Muito. A gente está pensando em contratá-la como roteirista, né, Branca? Exatamente. Falteira, falteira. Ela já tinha sugerido o episódio passado. Adaptações. Que foi Adaptações Literárias, né, que foi um episódio bem legal, e aí ela se gerou esse tema, a gente gostou e resolveu usar. Mas... E esse de países, né, lugares exóticos, dá pra gente voltar a fazer em algum momento, porque acho que tem bastante... É... Acho que tem bastante coisa pra gente até meio que buscar agora mesmo, né? Sem outras culturas. E se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma sugestão, se tiver, enfim, quiser falar pra gente algum país que a gente ainda não tenha lido, quiser comentar sobre os podcasts, fiquem à vontade, nós estamos... Tem uma pra podcast, mandem pra gente. Sim, temas. A gente está em todas as redes sociais, é só procurar a gente como o nome do livro. E o nosso e-mail é... O nome do livro é podcast? Arroba gmail.com Tudo bom. Então é facinho de conseguir falar com a gente. É isso, nos escrevam. Fiquem bem, boa sorte aí na quarentena de vocês. Se possível, eu fico em casa. Voz de caixa e sauna aparentemente dá certo. Olha, a sauna é difícil, mas a voz... Até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau.